Conheça o catálogo de tecidos da Maria Condessa, contendo 30 tipos de tecidos, são dois blocos, cada um com 15. Você vai encontrar no nosso site, lá você pode parcelar o produto em até 12 vezes. Enviamos para todo o Brasil. Convido você a conhecer a loja Sem Limite Texto, está situada na rua Juli, no número 166, no Brás, São Paulo. Todas as informações de compra e envio estão no box de informação. Desejamos uma excelente compra a você. Se você estava aguardando novas estampas no Crepe Alfaiataria, você já pode fazer a sua nova coleção com esses tecidos belíssimos. As estampas estão incríveis, vibrantes, bonitas. Tecido super macio ao toque, possui 1,5m de largura. Aqui você vai encontrar duas composições. A 95% poliéster 5 elastano e 90% poliéster 10 elastano. Então, tem essas duas variações por apenas R$ 15,90 por metro. É um excelente tecido para você desenvolver peças estampadas e lisas ao mesmo tempo. Você pode desenvolver uma peça de baixa estampada e a de cima lisa e vice-versa. Aqui você vai encontrar diversas cores lisas também do Crepe Alfaiataria. Esse aqui é o verde mint. Super incrível, super delicado. Qualquer dúvida para solicitar se há disponibilidade da estampa no momento, eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. Você também pode conhecer a loja física que está situada, Rua Jolie, no número 166, no Brás, São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para fazer uma composição com liso estampado, eu fui na opção aqui do verde mint, você tem a opção do azul e do branco também. Então, esse tom aqui do liso é o verde mint. E misturado com aquela outra estampa, você pode desenvolver um excelente conjunto. E se você não gosta de crepe alfaiataria estampado, ou não gosta de estampa, tem a opção do crepe alfaiataria liso. A composição também tem aquela variação entre 95% poliéster, 5% elastano, ou 90% poliéster e 10% elastano. Depende muito de acordo com a cor ou fabricante. Ele possui 1,5m de largura. Também o valor é idêntico ao do crepe estampado, que é R$ 15,90 o metro. Aqui você vai encontrar cores belíssimas. Para manter a qualidade deste tecido, tem que seguir as instruções do fabricante com a forma de conservação. E com isso, você manterá o tecido com uma qualidade perfeita das fibras e assim não formando aquelas bolinhas indesejáveis. Que é conhecida como peeling. É um excelente tecido para desenvolver peças de alfaiataria com bermudas, shorts, calças, blazers, vestidos, casacos. Para uma vestimenta do dia a dia, é super interessante também ornar uma peça de malha, uma peça básica, com uma peça de alfaiataria. Você vai estar sempre bem vestido, com o ar do dia a dia e com uma peça de qualidade. Música Música E para aqueles vestidos de outono e inverno, longo, midi, curto, manga comprida, costas nuas, para saias, cardigans, você vai encontrar aqui a lãzinha cachimir mescla, super linda, sofisticada. Devido aos tons de mescla, é leve, a composição 96% poliéster, 4% elastano. Ela possui 1,5m de largura, sua gramatura é 210, por apenas R$ 25,90 o metro. A única que não vai dar para ver a mescla aqui é no preto, mas essa cinza aqui também está super sofisticada, dá para fazer um casaco incrível também. Qualquer dúvida, eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. Lembrando que a loja envia para todo o Brasil mediante frete, por correios, transportadora e ônibus de excursão, que ficam estacionados nos estacionamentos na região do Brás. Lembrando que a loja envia para todo o Brasil, que ficam estacionados na região do Brás. E os tecidos de inverno da empresa Sem Limite Teixe são um arraso. E aqui você vai encontrar a lã Buclé. É uma lã com aparência compactada, super macia e ela possui fio lurex, assim deixando a peça confeccionada super sofisticada. Uma jaqueta com esse tecido fica super lindo, um casaco sobretudo, vale a pena o investimento dele, é bem elegante. Então se você tem um evento para ir à noite e estava em busca de um tecido sofisticado e diferente, este é super indicado. Ele possui 1,60m de largura, A composição é 100% poliéster por apenas R$ 39,90 o metro. E para deixar o inverno mais sofisticado, Aqui na loja Sem Limite Teixe você vai encontrar o pelo de urso sintético. É um tecido leve, macio, delicado. Você consegue confeccionar diversas peças, desde vestimenta a acessórios e decoração. Ele possui 1,60m de largura, Composição 100% poliéster por apenas R$ 29,90 o metro. Qualquer dúvida eu peço por gentileza entrar em contato pelo WhatsApp que está na tela. A cor preta é a única que possui um brilho, lembrando até um veludo alemão. As outras cores, elas são opacas. Então eu gostaria de destacar para que você pudesse observar em relação às outras cores. E você que trabalha apenas com tecido 100% algodão, Aqui na loja Sem Limite Teixe você vai encontrar os tricolines, diversas cores, cores super vibrantes. Possui 1,5m de largura por apenas R$ 16,90 o metro. É um tecido excelente para desenvolver camisarias, vestidos, saias, blusas, shorts, bermudas. E se você também é iniciante na costura, é um excelente tecido para começar, porque ele não escorrega. E também é um tecido muito usado na costura criativa. Agora eu quero agradecer a cliente Marisette, que foi na loja e falou super bem de mim, do meu trabalho. Eu sou muito grata pelo carinho que recebo de todos vocês. Gratidão a todos por compartilhar, comentar e estar sempre presente aqui no nosso canal. Desejo uma excelente compra a todos e até o próximo vídeo. Desejo uma excelente compra a todos vocês.